E hoje, preciso de você Com qualquer humor Com qualquer, com qualquer sorriso Hoje, é só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Como é que é? Hoje, preciso de você Com qualquer humor Com qualquer, com qualquer sorriso Hoje, é só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje, é só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Oh, 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 oh